Bom dia fiel, aliás maravilhoso dia, ótimo dia a todos, triste, chateado pela derrota vergonhosa contra o Santos, ontem em casa na nossa arena neoquímica, o time do Santos um dos mais fracos que eu já vi, mas mostra ou mostrou pro presidente do Corinthians quão importante ter um técnico de verdade, enquanto Carilli tira leite de pedra com alguns bons valores, inclusive o Lucas Pires, lateral esquerdo que entrou ontem, dominou e colocou o nosso querido mosquito no bolso, era do sub-20 do Corinthians e o Corinthians não valorizou o garoto e liberou ele gratuito, de graça, na faixa, tranquilo pro Santos. E o moleque provou ontem que tinha bala pra jogar no Corinthians, né? Aí vai entender, né? Ah, e fomos buscar Bruno Melo. Tinha o Lucas Pires aqui, ó. Palmas, palmas, palmas pro departamento de, né, de base do Corinthians, que até então era gerenciado pelo senhor Carlos Brasil. Será que o Diego Sistom, ex-técnico do Corinthians, você já viu isso? E muitos palmas! Palmas! Pro mega, ultra, treinador que ontem foi embora do Corinthians, o senhor UEFA, por nunca, e ele que era lateral esquerdo, hein, nunca ter percebido isso, mostra quão pequeno era o treinador que o Corinthians tinha à sua disposição. O Santos vira o jogo em cima do Corinthians, fazemos uma, viramos o segundo tempo 0 a 0, logo no início faz 1 a 0 o gol do Jô, gente. O Jô fez gol ontem, cara. Eu fiquei assim, eu não acreditei. O Jô fez gol ontem. E eu falei, não, agora vai ganhar, porque o Jô fez gol, cara, tomou o gol do Jô, agora qualquer um faz. vai abrir a porteira. O Santos empatando uma bela jogada do centroavante Marcos e Leonardo e vira num pênalti, apesar de muitos criticarem o João. pra mim a falha estava do lado esquerdo da defesa do Corinthians, o senhor Gil não deu bote, não foi até a bola, enfim, só girou o corpo, ficou acompanhando a jogada. O senhor Pitou não chegou na bola e o João sai do lado direito, num gás só, tá certo? Totalmente estava, né? Aquela coisa, vou tentar cortar, vou tentar cortar. Faltou um pouco de experiência pro João. Aí o Marcos e Leonardo só deu o corpo, esperou bater, esperou choque pra ganhar o pênalti. Aí, também tem que se dar, também, crédito, né? A inteligência do centroavante do Santos, com meninos de 17 anos. Mas, sabe por que tá dando certo? Que tá, desde o ano passado, sendo colocado aos poucos o time, né? Dando sequência ao garoto. Aqui não se dá sequência, aqui, dois, três jogos queima os meninos. Bom, com isso, o Santos venceu por 2x1, depois que virou o jogo, gostou do jogo. Teve até oportunidade, né? Até mais do que o Corinthians. E o nosso ex, Glória a Deus! Acabou o sofrimento, senhor. Até então, o técnico do Corinthians continuava fazendo suas lambanças, que era de praxe. Bom, após a meia-noite, veio a confirmação que Silvinho não era mais treinador do Corinthians. Nossa, gente, eu fiz uma festa aqui na live, quem tava aqui viu. Porque esse cara, ele nos fez nos tornarmos memes de antes, com as suas escalações, substituições de estúpidas, a sua arrogância de se sentir muito bom no que faz. Eu não sei de onde ele tirou isso. Acho que era o Roberto de Andrade que falou, não, você é bom, você é bom, você é bom. Porque ninguém via isso, só os amigos dele, né? E aí, os comentaristas de plantão aí, das rádios, televisões que apoiavam o Silvinho. Nossa, cara, meia dúzia contra 40 milhões? Tá certo. Eu nunca vi a classe de ex-jogador se proteger tanto quanto proteger o Silvinho. Ele deve ser muito gente boa como ser humano, cara. Porque o que esse cara ganhou de proteção, não tá escrito. Mas como técnico, é um dos piores dos últimos 30, 40 anos que passaram pelo Corinthians. Então, são poucos nomes que conseguem ser tão, assim, ruins como o Silvinho. Porque o Silvinho tem um material humano na mão, muito tinha, aliás, né? Um material humano sensacional na mão, mas não sabia trabalhar. E agora, estamos libertos, romperam as correntes, os tiraram da escuridão ao mandar o Silvinho embora. A minha conotação, um treinador com 47% não pode treinar o Corinthians. Um treinador com 43 partidas, né? 16 vitórias. 14 empates, 14 empates, 14 derrotas. Não pode ficar à frente do Corinthians. Marcar 42 gols em 42 jogos e sofrer 42? Bom, e agora? Quem será o novo treinador do Corinthians, né? O Corinthians, pelo que eu estou sabendo, claro que o JJ é o número 1 da lista. Jorge Jesus foi oferecido ao Corinthians, né? Inclusive no finalzinho de dezembro, pelo Juliano Bertolucci. O Galo tentava a contratação do técnico, a pessoa do Bicagalo trouxe a informação que o Corinthians poderia atravessar o negócio. O JJ pediu 6 milhões por temporada para o Atlético e 4 para o Corinthians. E aceitava negociar com o Corinthians. Eu acho que 3 milhões de euros para ele e para a comissão técnica por uma temporada é muita grana, não é barato. Mas se você dividir isso aí, um contrato de, sei lá, um ano, dá 1 milhão e 600 mil reais por mês. Hum, estavam não pagando 750 mil para o Jô, gente? Será que o JJ é caro mesmo? Então, eu acho que assim, se o Corinthians tiver um aporte financeiro, né, ou o Corinthians conversar com o seu patrocinador e mostrar quão é necessário ter um técnico que chegue com moral, lógico que o patrocinador pode até nos apoiar. Renato Gaúcho. Muitos, 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 muitos defendem por que não dar uma chance a Renato agora? Na minha humilde opinião, não trarei a Renato por várias questões. A primeira, pelo papelão que ele fez conosco há oito meses atrás, né? deixando claro que seria treinador do Corinthians ou dando a entender que estaria negociando mesmo e, segundo as pessoas, tinham fontes aí garantindo que a negociação estava indo. Nós, né, no dia ainda que ele falou não ao Corinthians, trouxemos que ele não assinaria com Corinthians e os noventa e oito por cento da mídia aí colocando o Renato noventa e nove por cento colocando o Renato no Corinthians. Nós somos um dos poucos é, como falamos, falamos no nosso canal aqui, tá? Que tínhamos a informação que ele não assinaria com o Corinthians. Então, mas ele fez um, 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 né, todo aquele alarde pra ir pro Flamengo no final. Então, assim, esse é um ponto. Eu acho que o Renato chega com certa resistência da nossa parte aqui da torcida. Eu mesmo não sou muito a favor da chegada do Renato nesse momento. E o ponto mais importante no aspecto técnico, vamos dizer assim, é que o Renato não é um estrategista, não é um montador de equipe, né, que ele quer montar um time e tal. Ele é um, ele é um cara motivador, ele é bom pra dar sequência em trabalho e tal. Só que o Corinthians precisa de um cara hoje que ele vai pegar uma terra devastada. Um baita de um time na mão, falta peças para o elenco, mas time por time não devemos nada pra Atlético Mineiro, time titular não. Não devemos nada pra Flamengo e muito menos pra Palmeiras. precisamos de um técnico. Então tem que trazer um cara que haja rápido, que monte uma equipe rapidamente, encaixe as peças onde precisam ser encaixadas, né, e recupere esses 22, 23 dias aí já perdidos no início dessa temporada com até então o aprendiz de treinador, o estagiário, o blau blau, o incompetente, aí você pode pôr o nome que você quiser. que graças a Deus eu creio que ele vai estar pegando o avião pra Portugal, né, acho que é Portugal, né, vai ser feliz, Silvinho, você é um cara legal, Deus abençoe você, sua família, mas até nunca mais no Corinthians, até nunca mais, né, você foi tido como o pior treinador na história do Lyon e provou que realmente você não nasceu pra coisa. Bom, voltando a falar de treinador, vou falar de coisa séria agora, né, que Silvinho era piada. Então eu vejo hoje o Corinthians precisa de um cara que monte um time, monte uma equipe e aproveite o que tem de melhor cada jogador, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou aproveitar o que tem de melhor as características do Paulinho, do Renato, do Juliano, do Guedes, do William, eu vou aproveitar melhor o GP, o Adson, deixa eu ver se eu acho, resolvo o problema de uma lateral esquerda, eu preciso de uma reserva pro Fagner, deixa eu testar se o João Pedro não der, já vai embora logo, já vou, vou ter que achar uma solução aqui no elenco, tá? Acabou, eu espero que acabou o apadriamento no time do Corinthians, joga porque é amiga do treinador, né, acho que tomara que tenha acabado isso, com isso, eu acho que outros jovens poderão aí, está no time titular do Corinthians, ou em condições de disputar a posição como o Xavier, o Raul, acho que deve, um treinador deve chegar e deve dar a posição pra ele, o Gil provou ontem novamente três botes, três vezes que saiu em velocidade, perdeu as três, não tem condição, se quiserem, o treinador que chegar, quiser manter o Gil no time, vai ter que optar pelo 3-5-2, o Gil só na sobra mesmo, porque se colocar o Gil no mano a mano, irmão, pode começar a rezar, né, eu acho que um treinador que chega agora praticamente não deve dar chance pro Fábio, que fisicamente não tem condição, né, vai ser aquele cara pros últimos 15 minutos, pode até ser 20, mas ele não tem mais condição física de jogar em alto nível, isso é notório, né, então, eu acho que nesse contexto o JJ seria legal, o cara que chega, que arruma o time, põe cada qual na sua posição, implanta a sua ideia de jogo, né, não tem medo de implantar o seu sistema de jogo, é um cara que mexe, né, provou aí no Flamengo, que mexe bem taticamente, tem variação de jogadas que é importante, o time não fica engessado, no aspecto Renato Gaúcho, aquele cara motivador, vai chegar malandrão da bola, e aí rapaziada, bababá, bababá, eu vim pra ser campeão, e aí sumembre, bababá, vai jogar onde, né, eu não sei se esse estilo hoje resolveria o nosso problema, na minha concepção, não, não gostaria de saber nada de vocês, mas a lista de jogadores, de jogadores, desculpe, de técnicos que interessam ao Corinthians é muito grande, agora pelo menos eu trouxe dois nomes, JJ e Renato Gaúcho, já estão mencionando no Espírito Santo, tem uns nomes aqui que já estão sendo cogitados, o Rafa, o Catuso, o acho que o Rafa Benítez, o Cuca, tem uma causa contratual, né, parece que não pode treinar ninguém no Brasil esse ano, enfim, tem cinco, seis nomes aí na mesa do Corinthians, da primeira prateleira, né, e tem alguns nomes que virão como opção pro Corinthians decidir a sua vida, a real da Corinthians é o seguinte, gente, se tiver aporte financeiro, vamos na primeira prateleira, se não houver aporte financeiro, independente das nossas condições financeiras, nós vamos ter que realocar esse cargo na mão de alguém, e aí recai aqui no mercado brasileiro, quem tá livre no mercado brasileiro? Lucha, Dorival Júnior, treinadores brasileiros, vai, quem mais? Mano Menezes, Mano Menezes acho que o Renço de Ilona Arábia, né, Roger Machado, aí tem que ver os homens que estão disponíveis aqui, tá, e ver aquele que tem mais condições de compor esse time, então vamos aguardar um pouquinho, né, tem que ver qual o caminho o diretor do Corinthians vai tomar agora, eu só espero que o presidente de Corinthians tenha a mesma audácia que teve, né, e foi um plano do Acioso ao trazer os reforços que trouxe, Roger Guedes tá bem de cara virada, bem P da vida, teve uma postagem do Neto Imóveis aí meia, né, meia, é, olha, fique esperto que o cara quer ir embora, e tem que, alguém tem que conversar com ele, você quer ficar, você quer ir embora, o que você quer, né, ninguém é maior que o Corinthians, e decidir logo se o cara tá dentro ou fora do projeto, ok, mas esse é um assunto pro próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, tamo junto, e vai Corinthians, valeu!